Olá, eu sou o professor Matheus e no vídeo de hoje eu vou corrigir com você uma questão de direito constitucional que caiu em um determinado concurso. Então a questão é a seguinte, a primeira carta de declaração de direitos moderna, assim definida por conferir as suas normas eficácia jurídico-positiva mais elevada, inserindo as garantias das liberdades individuais em um documento constitucional que delimitava a própria atuação reformadora do poder legislativo, foi qual dessas daqui? E aí vejam, aqui estamos falando de uma carta de declaração de direitos moderna. Se estamos falando em seu sentido moderno, automaticamente letras A e C estão excluídas. Por quê? Porque a Magna Carta Inglesa do Rei João Sainterre, de 1215, é do período medieval, é do constitucionalismo medieval, portanto, assim como a Bill of Rights Inglesa, de 1689, que também é considerada na história do constitucionalismo como um documento medieval. Portanto, ele não é moderno no sentido que nós utilizamos na atualidade. Portanto, estão já esses dois documentos de fora. Aí a gente volta aqui para a questão e vê que ela está falando sobre garantias de liberdades individuais. E aí, automaticamente, a gente vai tirar a letra E, que é a carta constitucional alemã da República de Weimar. Por quê? Porque você sabe que a Constituição de Weimar, de 1919, diz respeito a direitos sociais, não a direitos de liberdades, como se diz, os direitos de primeira dimensão. Você que já estudou a história do constitucionalismo, sabe que a Constituição do México, de 1917, e a Constituição de Weimar, de 1919, são consideradas as primeiras constituições que realmente trazem direitos sociais. Portanto, sobra aqui letra B, carta da colônia americana de Virgínia, e letra D, que é a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão. E aí aqui, já que a gente está perguntando sobre a primeira, automaticamente, a gente vai escolher a letra B, que é a resposta correta dessa pergunta. Ou seja, a carta da colônia americana da Virgínia, é a Declaração de Direitos da Virgínia, ela foi a base da Constituição Americana, de 1787, assim como a Declaração de Direitos dos Estados Unidos, que veio antes da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que veio lá em 1789, com a Revolução Francesa. Portanto, a Carta de Direitos da Virgínia, como é chamada, é o primeiro documento jurídico que traz essas garantias de liberdades individuais, delimitando, então, as ações do poder legislativo. Sabendo aqui, então, dessa história, você marcou a letra B, fez aqui o seu pontinho no concurso, e já passou para a próxima questão, economizando tempo aqui nessa pergunta. Então é isso, se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, dá uma olhadinha aqui no meu canal, no meu vídeo sobre a história da Constituição, em geral, no meu curso de Direito Constitucional, e também nos meus vídeos sobre história do Estado, sobre a evolução do Estado, em que eu falo com mais detalhes sobre esse tema. E, claro, também, se você tiver alguma dúvida mais curta, você pode deixar aqui nos comentários, logo abaixo desse vídeo, que eu respondo para você numa próxima oportunidade. Muito obrigado por ter assistido, um abraço, e eu te espero na minha próxima aula. Até lá!